Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, amado ouvinte, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Janeiro, mais um programa Mensagem de Esperança, em 1400 kHz AM pela internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha, suas saudações. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Então, hoje nós estamos numa semana muito especial, onde reverenciamos aquela que realmente possibilitou o nosso retorno ao mundo espiritual, pelo período de gestação, o carinho inicial, o acompanhamento, e é aquele colo que a gente busca nas horas mais difíceis da nossa vida. Então, nós podemos lembrar exatamente que há uma divisão em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec trata ali os reinos da natureza. E aí nessa divisão, observamos em que ele pergunta se seria correto a divisão em dois grupos, ou em três grupos. E os espíritos respondem, depende do que tomar como referência. E então, se tomar por referência a vitalidade, responde os espíritos. Só existem dois reinos, orgânicos e inorgânicos. E Mas Allan Kardec propõe os três reinos, que seria o mineral, o vegetal e o animal. E é essa classificação, já clássica, por assim dizer, nós estamos inseridos no reino animal, pela parte biológica. Porém, os espíritos dizem, se considerarmos realmente o que diferencia os seres nos grupos, seria, ou então, o grupo de uma divisão, o princípio vital, em seres orgânicos e inorgânicos. Porém, o mais correto seria, nos consideramos, quatro divisões. Então, primeira divisão, sim, os que não têm vitalidade, o mineral. E aí, entra o segundo grupo, os que têm a vitalidade, entraria a partir dos vegetais, e nós estaríamos inseridos nele, os animais e os homens. No terceiro grupo, estariam inseridos os que têm algo que o mineral e o vegetal não têm. Então, entrariam os animais e o homem, que é a inteligência. E o quarto grupo, seria constituído pelo reino ominal. Que nós temos o que os animais, vegetal e mineral, não têm. E o que é que nós temos e precisamos desenvolver? Senso moral. Então, o senso moral nos leva a ser diferenciados dos animais. Os animais, nós entendemos que existem os chamados machos e fêmeas. Em a conjunção macho e fêmea, dá origem aos seus filhotes. E no reino ominal, nós não somos chamados de machos e fêmeas, chamados de pai e mãe, constituindo o lar. E não são filhotes, são filhos. Então, existe aí esta diferença, senso moral. E então, na semana que nós relembramos, quem tem o poder de gerar a criança e nutri-la durante o período de gestação e a homenagem às mães. Então, vamos ver como Jesus no lar nos apresenta a presença de Jesus. É contigo, Terezinha. No prefácio, o prefácio de Emmanuel, que diz, intitulado Jesus no lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra ao lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Nem o Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel Pedro Leopoldo 3 de outubro de 1949 Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexio Cardeciano Manual de Termos e Conceitos Espíritas de Lamartine Paleno Júnior o termo oração. Ele destaca em primeiro lugar prece, súplica religiosa na prática espírita evita-se a reza, ou seja, a oração decorada e repetitiva, dando-se preferência à prece que nasce do improviso das circunstâncias e do sentimento. No entanto, permanece no meio espírita a conhecida prece dominical O Pai Nosso ensinado por Jesus de Nazaré. Anotou Lamartine Paleno o termo oração no seu lexo cardeciano manual de termos e conceitos espíritas pela leitora León Denis. A música também é uma mensagem para nós almas imortais. Então usamos do CD Serenidade 1 na voz de Van Sant a trilha de número 1 Nossa Senhora Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajudem a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé E acalma O meu coração Grande a procissão Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh Mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Pois tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estende sobre nós Vossas mãos Olhai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim De boas Que fazer Eu não sei Eu não sei Em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita, o livro Também a Notícia. Embalados por essa melodia tão grata ao nosso coração, sentimos amparados realmente por essa que é o símbolo das mães, de amor, renúncia. Então, mergulhamos o nosso pensamento numa obra que o título mantém um relativo afastamento. É uma obra chocante. Memórias de um Suicida. Mas nesse livro, nessa semana especial deste mês, nós temos a informação de que é exatamente esta mãe, Maria, os seus legionários que descem ao vale dos suicidas para resgatá-los. Então, nem os suicidas estão abandonados, não. É o amor de Maria comandando os seus legionários que descem ao vale dos suicidas. Então, você que passa pela dor, pelo sofrimento, é sempre acalentador ter a lembrança que ninguém está abandonado. Lembremos-nos de Maria, lembremos-nos de Jesus, lembremos-nos dos nossos protetores espirituais. Então, é uma semana que transcende a formalidade do comércio, mas exatamente lembrando da nossa espiritualidade e dessas bênçãos espirituais à nossa disposição. Mas vejamos, tem uma agradável falar de Maria, do apoio espiritual. Mas nós queremos, no painel do Espírito, também lembrar de uma outra obra, Livro dos Espíritos. Esse livro faz parte dos cinco livros que compõem a doutrina espírita. É o primeiro livro que deu origem à doutrina espírita e depois é desdobrado em quatro outros. Mas, destacando exclusivamente na pergunta que está na 582. Allan Kardec pergunta aos Espíritos, Pode-se considerar a paternidade como uma missão e respondem aos Espíritos. É sem contradita uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes o dirijam no caminho do bem. Ele esfacultou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se preocupam em endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se estes sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Na abertura do nosso programa, nós fizemos a citação dos reinos da natureza e destacando exatamente que, segundo o livro dos Espíritos, este mesmo livro, os Espíritos indicam a divisão em quatro grupos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino ominal. E no reino ominal, distinguindo dos anteriores pelo senso moral. Então nós temos certeza de que esse senso moral dá-nos a noção do certo e do errado. A conquista do livre arbítrio. Consequentemente, o livre arbítrio em assumirmos a responsabilidade da paternidade, do encaminhamento desses Espíritos para a sua vida futura. Não tenhamos dúvida que o objetivo de estarmos aqui na Terra é a evolução, é o progresso. E esses seres que voltam para serem reeducados, como nós já o fomos, está sob a nossa tutela. Então, a paternidade não é só uma missão, mas um grandíssimo dever. Então o dever está em primeiro lugar, porque todos nós temos os deveres. A missão já está muito mais à frente, com o conhecimento e aprofundamento. Então que possamos, nesta semana, onde enaltecemos a maternidade, lembrar que a maternidade, como a paternidade, é realmente um grandíssimo dever perante o Criador, que confia a nós, Espíritos, para serem conduzidos no seu desenvolvimento espiritual. Porque não é só o corpo. Embelezar o corpo pode depender só de condições financeiras, mas para que esta joia seja lapidada, requer que realmente, principalmente na infância e na adolescência, receba todo o carinho, todo o amor, para que quando chegar o despertar da consciência, assumindo o seu destino, já haja a reconstrução, em bases seguras, deste amor paternal, maternal, familiar, e seja um vencedor na sua senda evolutiva. Então que possamos realmente, neste meio período, valorizar a responsabilidade que temos em nossas mãos, porque a família continua sendo a célula mater da sociedade. Se a sociedade está doente, é sinal que a célula mater está doente. E a célula mater está sobre a nossa responsabilidade. Que Jesus nos abençoe e inspire, para que tenhamos a clareza nas nossas ações, na condução dos Espíritos, sobre a nossa responsabilidade. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, e o nosso programa passa para o módulo Jesus no teu dia a dia. Terezinha. É o texto número 79. Filhos, Assim como a argila toma forma nas mãos do escultor, Deus espera que os filhos a você concedidos como empréstimo, também possam tomar uma forma mais bela em suas mãos. Tente modelar o caráter do seu filho. É bem verdade que ele é um Espírito velho, com as próprias tendências do passado. Mas quem sabe, com seu esforço, na condição de pai ou mãe, consegue torná-lo melhor. Você não tem muito tempo hábil para fazer isso, sendo melhor o período da infância. Para conseguir atingir o objetivo, procure dizer que o ama. O Espírito reencarnado se sentirá querido. Abraçá-lo diariamente. O Espírito reencarnado se sentirá protegido. Estar sempre perto. O Espírito reencarnado saberá que não está sozinho na caminhada. Não o relegar aos cuidados dos outros. O Espírito reencarnado é sua missão. Você pode fazer tudo isso e não conseguir transformá-lo num homem de bem. Porque, no final, a decisão pertence a ele. Porém, terá a consciência tranquila de haver tentado. Em última análise, os pais existem para facilitar e não complicar a reencarnação daquele que, no presente momento, se apresenta como filho. Do livro Jesus no teu dia a dia, pelo Espírito José de Moraes, o médium Aguinaldo Paviani. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda a plenitude da vida. Lográ-la, de imediato ou mais tarde, dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te de que, em qualquer situação, Deus está contigo. Do livro Filho de Deus, Joana de Ângeles, o médium Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Terezinha, suas despedidas. Queridos ouvintes, que todos tenham uma ótima comemoração do Dia das Mães e parabenizamos a todas as mães, adotivas, de coração, todas. Que possamos estar novamente juntinho no nosso próximo programa, sábado, às 13h25, ou nas reprises, às terças-feiras, às 20h e às quartas-feiras, às 4h da madrugada. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e até o nosso programa, muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança Mensagens de Esperança Mensagens de Esperança